Marcos Paulo não deve permanecer no São Paulo após o fim da temporada. Contratado com grandes expectativas no começo da temporada, o atacante Marcos Paulo não conseguiu corresponder e tem tido cada vez menos chances no São Paulo. Emprestado até o fim do ano pelo Atlético de Madrid, ele não deve seguir para 2024. Para o São Paulo ficar com Marcos Paulo em definitivo, precisará pagar 3 milhões de euros, cerca de 16,1 milhão, na cotação desta quarta-feira ao clube espanhol. Foi a opção de compra estipulada no acordo. No entanto, dificilmente o São Paulo irá desembolsar tal quantia para ter o jogador, que não conseguiu um bom desempenho nos sete meses que está no clube. Sobre o comando de Rogério Sene, o meio atacante viveu um momento turbulento e foi o centro de um episódio que começou a minar a permanência do treinador no tricolor. Com poucos minutos em campo, Marcos Paulo fez uma postagem em tom provocativo nas redes sociais, o que não agradou Sene. O treinador, então, cobrou o jogador na frente dos demais atletas e o clima foi de tensão no centro de treinamento da Barra Funda. Um mês após o atrito, ele foi utilizado em quatro jogos de forma consecutiva e fez três gols. Naquele momento, parecia que Marcos Paulo iria despontar e dar uma reviravolta com a camisa do São Paulo. Ainda mais com a demissão de Rogério Sene pouco tempo depois. Sobre o comando de Dorival Júnior, o meio atacante teve um início promissor, sendo utilizado como titular em quatro dos seis primeiros jogos do treinador. A parceria com Luciano começou a surtir efeito e foi importante na classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Mas desde o início de julho, Marcos Paulo perdeu espaço e prestígio com o técnico. Nos últimos sete jogos do tricolor, ele foi titular em duas ocasiões, Bragantino e Cuiabá, e teve um desempenho ruim. Contra o Cuiabá, a última vez que entrou em campo, no último dia 22, foi considerado um dos piores em campo. A chegada de Lucas Moura e Rames Rodrigues irá tirar ainda mais espaço do jogador até o fim do ano. A chegada de Lucas Moura e Rames Rodrigues irá tirar ainda mais espaço do tempo.